Música Bora, bora, começamos por aqui Sacona Isabela Saque na Maria Boa bola da Jaqueline que sobrou no smash A rede acabou ajudando ali, mas um bom smash da Jaqueline que se desculpa ali né, porque Play Boa bola, buscou o backhand ali a Isabela, fez uma boa bola Bom saque, boa devolução Boa bola da Maria, difícil fechar né, a gente sabe Que ponto Fizeram seu primeiro game aí, um ponto importante né, Diego Pra não distanciar muito no placar, se não depois fica difícil buscar Principalmente numa final né, Diego, aí começa a entrar a parte psicológica Bom saque A Isabela deixou curtinha A bola sobrou pra Maria, que jogou no fundo de quadra Backhand, mais um backhand da Maria Caiu na quadra a Jaqueline, foi fazer uma bola buscando, acabou caindo A Isabela acabou aproveitando ali o espaço com a quadra vazia e acabou fazendo um grande ponto né Lu Lindo volume Diego, lindo ponto e as meninas sacam agora em 40 a 15, vamos ver se elas fecham né, chegaram no 40 fácil, agora é difícil fechar né, vamos ver Maria vem pro saque Buscou ali o backhand da Jaquie A bola flutuou no meio, deixou curtinha a Isabela, a bola acabou ficando na fita e não passando Bora galera, voltando por aqui, saque da Yasmin Saque da Yasmin Boa bola da Yasmin, a bola secou pra Jaque no smash dela ali, fez o smash rodadinho, Isabela trabalhou bem Excelente ponto da Isabela Lu Segue a Yasmin no saque Jaqueline deixou curta, Isabela trabalhou bem, outra curta Boa bola curta da Isabela, Yasmin deu o peixinho pra pegar Boa bola da Isabela né Lu, uma boa curta ali, a Yasmin se esforçou, acabou pegando essa bola, mas jogando pra fora É, assistindo por aqui a transmissão da BT Moodle Sobrou no smash da Yasmin, boa bola da Isabela, uma boa defesa, jogou pro alto Lindo rali por aqui gente Boa bola da Yasmin E a Yasmin colocou a bola no espaço livre da quadra Segue o game, segue o jogo Sobrou no smash da Isabela, que botou pra baixo Boa bola Gancho da Isabela Maria trabalhou bem essa bola, boa defesa da Yasmin Smash ali do fundo Da Jaqueline E a Isabela acabou jogando essa bola pra fora, uma pena, a bola saiu um pouquinho Saque Deixou essa bola no meio, backhand ali baixo da Jaqueline Yasmin trabalhou bem, uma bola curta, Maria jogou pro alto Uma boa defesa da Isabela Mais uma bola curta da Yasmin, uma bola curta Boa bola, que excelente bola da Jaqueline Acabou fazendo uma curtinha cruzada ali, excelente bola Saque da Isabela, que saca sob pressão Bom saque Boa devolução da Yasmin Buscou um lobby ali a Maria Deixou curtinha a Isabela Out bola, out bola Sacou lobby na Yasmin Botou essa bola pra baixo Yasmin trabalhou bem com a Maria Troca de bola Um backhand ali da Jaqueline Que buscou uma linda bola O ponto do campeonato aqui pra Jaqueline e Yasmin Trabalhou bem essa bola A bola sobrou no alto Isabela abaixou E essa bola acabou subindo São campeãs São campeãs Jaqueline e Yasmin Numa excelente partida da dupla Muito sólida Jogaram muito Trabalharam a bola quando tinha que trabalhar Buscaram também Essa definição quando precisava Principalmente nas bolas curtas Jaqueline muito bem Yasmin jogou muito bem também Parabéns pras meninas Que ganharam esse torneio Torneio difícil, né? Torneio aqui da galera do ABC A galera do ABC compareceu em peso Onde o Beach Tennis é muito forte A galera jogando com muita frequência E Jaqueline e Yasmin acabaram Fazendo uma excelente apresentação Um excelente campeonato Chegaram na final Agradecer a BT Move Que está fazendo Excelentes transmissões Ao Luciano que estava por aqui nos comentários A todos que estão aqui Nesse domingo E mais uma vez Parabéns às campeãs E seguimos por mais transmissões Valeu galera Muito obrigado E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL